E aí rapaz é mano, mais um videozão aqui insano mano, pra vocês, não é verdade véi É vídeo gastando diamante, olha lá, você viu lá, 620 mil véi Mano, bora atuar esse titima tudo véi Opa, pega essa recada, mano, essa mochila aqui véi Tem muito chave, véi Mano, ainda tem a recada da McLaren, véi Caraca, chave, hein Aqui minha nota Ué Não, não, não Vou colocar essa caixinha aqui, véi Ai, veio Mano tá aqui, esse evento não, só girar aqui véi Pra gerar aquele stick Com certeza vai vir nada véi Boa, nada Gira rapidão aqui, véi Nada Nada Sabia Deixa eu ver aqui, não é já Vamos mais essa skin Que a skin lá vem É chave de Um quadro fi, sei louco, muito chave Não Não Ah não Bora entrar aqui, nesse evento aqui Não, sério, é uma rocha misteriosa fi Isso é louco Bom O que eu mais quero é A skin do A skin do Cara é essa skin aqui ó Do Manurek Também eu quero a Fanta 5 de uma 515 caixa Calma 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 rapazada Sai trova, pô Para chamar rapaz O que eu mais quero a skin Bora Vamos usar esse skin aqui ó Mano, esse skin mano, eu sempre fiz esse skin Vado Bora comprar né Esse amortizinho, ah não falta mais alguma coisa Essa camisa aqui véi Mano, esse skin aqui é muito chave essa tá ficando bem chave demais não essa skin é a melhor nossa senhora, que skin foda ó, do médico, acho que o PS aqui no médico também deixa eu ver só um chile ali só um chile ali só um chile ali é foda 15 caixinha aqui pra nós esse chile aqui é chato vou pegar essa skin aqui ó deixa eu ver mano essa skin é muito rara velho agora não está mais rara esse é a música de 6 e 7 chave em quadros não esquece humm deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver aqui e ver aqui é isso aí a coisa mano, essa skin aqui tá minha chave olha só pra atenção bora ver essa caixa aqui ó olha a mão mas essa daqui veio quase nada de bom tem nada que eu quero aí velho mas bora abrir mesmo de primeira já humm bora ver abrir mesmo humm ah velho pet não Eu vou gastar de uma aqui não, fi Acho que ficou preto, ah não tá Bora ver aqui Mentira, uma bola, 50 Dima Não tô ouvindo não, fi, quero não Seu louco, tô ouvindo não, cara Vou botar a Dima, uma bola Se eu tenho duas Acho que bugou aí Ah, tá do lado mesmo Bora ver quem pet Ah, só foi stand pet mesmo Bora ver aqui O que nós comprou Nossa, acho que a chave Essa máquina não é a melhor A chave de quadro É isso aí, rapaziada É isso aí, fi Não, mano, acho que eu vou pegar nada daqui não Sem graça, bora sair daqui Deixa eu ver Bora ver que não vem aqui mesmo Não, não, não Não, não É nada do meu não Mais nada Esse monte que vem Deixa eu ver Olha o copo que vem Mano, esse monte é muito chave Caraca Caraca Bora ver aqui os pacotinhos Mano, esse aqui é o mais chave de todos Mano, sempre crie esse pacotinho aí Muita chave Nossa senhora Agora eu vou pegar aqui Agora eu vou pegar aqui Nossa, rapaziada Mano Chave demais, mano Olha Olha Juliette Cabelinho Insano Isso é louco Muito chave, mano Olha Ficou da hora assim Ficou da hora Hum É, tá chave, tá chave Bora abrir lá O outro pacote Deixa eu ver aqui Vamos abrir aqui Bora abrir aqui Ó Agora sim Essa classe daora hein Ficou da hora 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 That's That's Deixa eu ver aqui. É meio tempo, eu preciso de uma aqui rapaziada também. Acho que eu peguei aquela mochilinha lá. Ah não, deixa eu levantar aqui de novo. A terra rapaziada, a bola tá ruim também. Ah não, não. Ah não, não. Agora será que bora? Olha o cofre. Eu vi um barulho aqui também. Vem. Olha. Olha. Nossa, a verde aqui tá mais chato. Eu era vindo perto de mim. Olha aqui. Olha ali. Aff, esse é um monte. Vem aqui também. Vem aqui também. Vem se eu ia fazer. Vamos ali. Deixa eu ver. E aí. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau.